Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as primeiras lembrancinhas para o dia dos namorados. Sim gente, eu sei que eu tô super hiper atrasada, né? Hoje já é 5 de junho, mas ainda dá tempo, né? Dia dos namorados ainda é a próxima semana. Acho que é de hoje a 8 inclusive, né? Vai cair na quarta-feira se eu não me engano, tá? Mas então, vim mostrar pra vocês, compartilhar as primeiras lembrancinhas, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo, já convido vocês a deixarem o like, inscreva-se no canal se você não for inscrito, tá? Não reparem na minha voz, gente, tô um pouquinho rouca, mas sim um pouquinho rouca hoje, mas tudo bem, né? Eu montei 1, 2, 3, 4, 5 opções iguais aqui, gente, ó. A cestinha pequena é com esse coraçãozinho aqui, o delcorporal e um sabonete, ó. Forrei com papelzinho de seda, lembrancinha simples, né? Mas enfim. Vai ficar aproximadamente 60 reais, né? Depois eu vou olhar direitinho pra ver se esse valor mesmo, mas por hora tô pensando em deixar 60 reais. Aí eu fiz essas duas opções aqui, ó, que é igual também com refil, tá? Do essencial e o ursinho, que é um chaveiro, ó, que lindo esse ursinho, ó. Comprei o ano passado pela Shopee, sobraram alguns, né? Tô usando aqui, ó. Um sabonetinho também. Essa opção aqui, tô pensando em deixar ela por 50 reais, tá bom? Aí montei essa outra opção aqui na caixinha, que foi de um kit, não sei se foi da... Não lembro se foi do caiaque, tá? Mas eu fiz várias pro dia das mães e ainda sobrou esse daqui, ó. Essa opção aqui, gente, eu tinha feito ela pra o dia das mães e não saiu. Com o copo, né? Que foi um brinde. Aí com o coraçãozinho lá, ó, o humor e o del corporal. Essa opção aqui eu tô pensando em deixar por 185 reais, tá bom? Eu só fiz modelar algumas coisas, mudei algumas coisinhas, tá? Coloquei uma florzinha aqui, né? Pra dar um charme, enfim. Aí essa outra opção aqui, gente, ó, o laço bola já tá aqui do lado, né? Essa opção aqui é um coraçãozinho, o Luna, tirei fora da caixinha, ó. E dois sabonetinhos do Luna. Aí esse jarrinho aqui, essa cestinha era um pouquinho maior, tá? Esse aqui eu não calculei ainda porque eu não tô lembrada. Eu peguei na promoção, peguei com preço bom esse Luna aqui. Eu não lembro quanto que foi, eu tenho que conferir direitinho pra poder colocar um preço, né? Melhor, pra colocar um preço bacana, né? Porque eu peguei ele na promoção, tá? Aí como eu não lembro do valor que eu peguei, eu não coloquei preço ainda. Mas eu acho que esse kit aqui tá muito lindo, ó. Dois sabonetes do Luna, a colônia e aqui, ó, amo você, a pelúcia, né? E o jarrinho de flor, né, gente? Que tá lindo também, ó. Não sei quanto vai ficar, mas vai ficar cento e alguma coisa. Cento e cinquenta, cento e... não sei, é o certo, né? Bom, então foram essas as opções por hora, tá, gente? Por enquanto, né, pretendo montar algumas opções masculinas agora, porque as pessoas vêm muito atrás de opções masculinas também, né? Por enquanto, somente essas femininas e é isso, tá? Não esqueça de deixar um like, um beijo, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!